Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo, muito prazer, o meu nome é Tony Junior e cá estou eu com o iOS 18.1 aqui no iPhone 12 para trazer esse conteúdo aqui para você, beleza? Estou aqui a nível de powerbank, estou com duas powerbanks aqui racionando energia, desde sexta-feira, depois que o furacão Milton deu um sopro aqui em São Paulo, brincadeiras à parte, mas depois uma tempestade que deu aqui em São Paulo, coisa de 10 minutos, simplesmente o nosso governo maravilhoso aí, o nosso governador, o nosso prefeito, nada faz e estamos sem energia até o momento, a previsibilidade aí é que volte amanhã ou estou aqui torcendo para que volte ainda hoje, para que dê tempo de eu assistir o Fantástico, mas eu acho pouco provável. Então estou aqui com o iPhone 12, trazendo esse conteúdo para você aqui com o iOS 18.1, falando um pouquinho aqui da análise de desempenho desse dispositivo, beleza? E também falando já de cara aqui, trazendo o calendário de atualizações, provavelmente teremos a versão release candidate, a versão candidata a final, provavelmente já essa semana que vai entrar, entre 14 e 18 de outubro, e entre 21 e 25 teremos aí a versão liberada para todo mundo, acho que a Apple não vai lançar mais nenhuma outra versão, pode ser que ela encontre algum bug e ainda libere uma outra versão no decorrer da semana, mas eu acho pouco provável, então teremos a versão release candidate essa semana ainda. Anota aí que essa atualização vai sair para você que é testador do iOS 18.1 beta. Falando em bateria, depois que eu atualizei aqui o iPhone, entrando aqui em saúde e carregamento, 81% de bateria acabou, parou por aqui, assim que ele bater 80%, eu vou marcar, inclusive eu vou fazer um conteúdo sobre isso, eu vou marcar no aplicativo suporte, para ir até uma autorizada Apple, provavelmente eu vou no shopping Morumbi ali e vou trocar a bateria do iPhone 12, visto que esse iPhone aqui, ele possui o Apple Care, beleza? Então tem o Apple Care Plus, eu posso realizar a troca da bateria ou a troca de qualquer peça, de qualquer componente, caso apresente problemas aqui no iPhone 12. O iPhone está funcionando muito bem, até dentro do esperado pela bateria que está mostrando ali, que está apresentando, está satisfatório, o Rappi Touch se mostra ali até responsivo nessa versão, trouxe correções de bugs e melhorias para o sistema, essa atualização, entre outros recursos como os novos widgets, os novos toggles que você pode adicionar aqui na central de controle, também é opcional você adicionar e remover aqui os widgets na central de controle, beleza? Por enquanto, nessa versão ainda do iOS 18.1, nós temos os emojis mostrando no tamanho grande, então, pelo menos aqui nesse iPhone e no iPhone 15 Pro Max que está gravando esse conteúdo agora, está mostrando ainda ali os emojis no tamanho grande. Outras correções e melhorias, principalmente no quesito aquecimento, superaquecimento, pelo menos aqui no iPhone 12 e no iPhone 15 Pro Max que está gravando esse conteúdo, eu não tive problemas ali de superaquecimento depois dessa versão do iOS 18.1, a versão beta número 5, se eu não me engano, se eu não estou errado aqui sobre as versões, porque são muitas versões, mas acompanha aqui os vídeos no canal que sempre eu lanço ali, coloco o nome e a descrição certinho ali das releases lançadas aí pela Apple, beleza? E se você atualizou o seu dispositivo, comenta aqui embaixo que eu quero saber aí como se encontra essa atualização no seu iPhone, no seu iGadget, beleza? Conta para mim se está funcionando legal, se está superaquecendo ou tudo correndo perfeitamente. Para você que tem os iPhones da linha 16, 16 Pro e 16 Pro Max, também você pode atualizar para essa versão, ele vai trazer várias correções. Entrando na biblioteca de aplicativos, vamos rolando aqui de cima para baixo e de baixo para cima, não tenho problemas de lags aqui ou travamentos. Testando também o Spotlight, que é esse buscar aqui da Apple, não tenho problemas, olha só como ele está bem responsivo aqui para o iPhone 12, e o que mais me surpreendeu nessa atualização, realmente foi o superaquecimento, né? O iPhone em outras versões estava aquecendo, até no iOS 18. No iOS 18.0.1 não teve correção ali de aquecimento, o iPhone ainda estava aquecendo, pelo menos o meu iPhone 15 Pro Max, e por isso que eu decidi colocar o iOS beta para dar uma chance, para ver se dava um fôlego a mais para o iPhone 15 Pro Max. Aqui na central de controle também, olha só a velocidade muito rápido, sem problema de travamentos aqui na central de controle, sem nenhum tipo de bug, e na central de notificações também, olha só, eu não tenho problema aqui para a central de notificações também, funcionando perfeitamente, tudo certinho aqui para mim, então não tenho nada a reclamar sobre central de controle, central de notificações, nem mesmo a biblioteca de aplicativos, e nem o Spotlight também está funcionando perfeitamente, muito bem. O que eu espero é que a Apple definitivamente resolva esse problema de superaquecimento, que vem atingindo vários dispositivos, inclusive o iPhone 15 Pro Max. reconheço que esse lançamento que a Apple fez o ano passado, ele sim tem um problema de superaquecimento, o iPhone esquenta repentinamente, tem algo a ver sim com a versão do iOS, a Apple não conseguiu encontrar, não conseguiu encaixar as liberações do iOS para a linha 15, e o iPhone 15 Pro Max está nesse bolo que estava, aliás, consumindo muita bateria, e aquecendo, todo mundo sabe que aquecimento versus bateria não vai dar bom, sempre vai gastar mais energia, vai consumir mais energia, consequentemente a bateria vai drenar ainda mais, beleza? Depois que eu fiz essa atualização, eu entrei lá na App Store, como você pode ver, eu estou ali no modo avião até para salvar ali recurso de bateria, porque estou racionando aqui a energia, visto que desde sexta-feira eu estou sofrendo aqui sem energia em casa, já zerei ali o meu notebook, né, porque eu conectei o cabo aqui, conectei no notebook aí, usei a bateria do notebook para carregar o iPhone, usei também aqui essas duas power banks aqui que eu tenho de 10.000 mAh para carregar os dispositivos aqui de casa, e aí eu vou trazer, vou levar esse conteúdo, aliás, para você aqui no YouTube, mas de um jeito bem razoável, né, para que você tenha aí esse conteúdo e para que você tenha esse vídeo sobre essa análise aqui do iOS 18.1. Como eu falei, o Rappi Touch está funcionando legal, eu não tenho problema aqui no Rappi Touch, beleza? Vou entrar aqui na central, na acessibilidade, aliás, depois aqui na opção de toque, e depois aqui em toque tátil, vou colocar no modo rápido para que eu tenha um pouco mais de velocidade, eu gosto de deixar a configuração aqui para o toque tátil ter um pouco mais de resposta rápida, né, para que não fique no modo padrão, e ele se sai muito bem aqui dentro dos meus testes, e aqui dentro dos procedimentos que eu faço, então eu não tenho nenhum tipo de problema no momento. Espero que a Apple continue trazendo, né, recursos e aprimoramentos aqui para o iPhone 12 também, para o iPhone 13, para a linha 14, 15 e 16, e principalmente que ela dê uma olhada para a questão de bateria, para a questão de superaquecimento, para que os iPhones não fiquem superaquecendo e gastando a bateria à toa, principalmente no modo Standby, quando você está usando diversos aplicativos, alternando aqui nas tarefas, né, retornando, fazendo um outro tipo de tarefa, um outro tipo de coisa aqui, no iPhone é quando ele começa a aquecer e começa a gastar bateria absurdamente. Então, vamos torcer para que a Apple definitivamente corrija esse problema de bateria nos iPhones, e é isso aí, beleza? Então, peço desculpas aí pela iluminação que não foi das melhores, mas tentei trazer o melhor conteúdo para você aqui no canal Tony Junior Tech. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa o seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdo como esse. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Fique com Deus, tamo junto, um forte abraço, valeu e fui!